Hã? O que? Ok. Hã? O que no mundo? Ah, vamos lá! É isso aí, chega! Suzy! Eita! O que aconteceu? Hoje não é meu dia, de jeito nenhum. Eu não vou a lugar nenhum. Vou ficar aqui e ver televisão. Não, não vai. O vizinho de cima está reformando a casa dele. E acidentalmente cortou o nosso cabo. Eu já chamei o serviço. Ah, que dia horrível! Calma, Su! Não fique tão nervosa. Você parece estar estressada. Eu sei o que pode te ajudar. Um novo artesanato de unicórnio. Oi, pessoal. Hoje vamos fazer um pop-it brilhante e maneiro que pode ajudar se você quiser relaxar depois de um dia difícil. E vai parecer um unicórnio! Só a cabeça, pra ser mais precisa. Mas não se preocupem. Nenhum unicórnio foi ferido na produção deste vídeo. Para esta arte, vou usar a magia do arco-íris. Assim. Ah, o que está errado? É isso. Sai da frente. Isso é um trabalho para um verdadeiro especialista em unicórnio. Uau, Sammy! Emocionante! Como você fez isso? Su, o chifre é o principal recurso mágico. Você não pode fazer nada sem ele. Agora estou vendo. Vamos voltar ao nosso trabalho. Vamos precisar desta peça mais tarde. Pessoal, estou realmente impressionada com o conhecimento do Sam sobre unicórnios. Se vocês também estão, curtam o vídeo. Prestem atenção que a peça colorida é um pouco maior. Precisamos disso para uma borda lisa. E agora é hora de colar. Sim, é isso mesmo, Sammy. Tente não perder um ponto para que fique bem seguro. Pessoal, muito cuidado com a pistola de cola. É fácil se queimar. Sammy, você sabe a resposta para a pergunta principal do nosso tempo? Qual é a diferença entre Puppet e Simple Dimple? Su, não me subestime. É fácil. O Puppet tem mais bolhas e todas são do mesmo tamanho. Ah, certo. Você pode me trazer um pedaço de papel de espuma branca? Você quer dizer esta aqui? Sim, obrigada. Pessoal, cuidado com o alisador de cabelo. Peçam ajuda a um adulto nesta fase. Deixa eu adivinhar, Su. Vá em frente, Sammy. Vamos colocar um pedaço de papel de espuma em cima de algo redondo. E usaremos uma tampa de cola para prensar um pouco para fixar a forma. Ah, exatamente. Sammy, você adivinhou. Basta olhar para esta bolha. Experimente, Su. Aham, perfeito. Mas para este trabalho precisamos de algo mais. Vamos usar magia de unicórnio. Uhul. Isso vai servir perfeitamente. Como se pode ver, já inserimos todas as bolhas no interior, pois leva bastante tempo. Agora vamos fazer divisórias especiais usando essas tiras coloridas. Muito bem. Ah, sim. E agora vamos colocar... Su, estou em dúvida. Há alguns anos o pop-it não existia, não é mesmo? Então, não havia maneira de aliviar o estresse? Isso é inacreditável! Imagina, Sammy. Minha mãe me disse que ela ainda gosta de estourar bolhas, como fazia muitos anos atrás. Oh, na verdade parece bem similar. Eu posso ver que você já começou uma experiência comparativa. Nós colamos isso aqui mesmo. O experimento ficou fora de controle. Prove, Su. É divertido. Sim, isso é ótimo, Sammy. Mas o plástico bolha tem uma grande desvantagem. É totalmente impossível reutilizá-lo. E é plástico, o que só torna as coisas piores. Temos que cuidar do nosso planeta. É o único que temos. Sim, é isso mesmo, Sammy. Mas vamos continuar nossa arte. Uma pergunta antes de fazermos. Como este chapéu fica em mim? Parece vagamente familiar. Ou eu deveria escolher este? Parece que você quer me dizer algo. Quero te mostrar minha coleção de chapéus. Feche os olhos. Bem, está bem. Uau, Sammy. É exatamente o que precisamos para a segunda parte do nosso trabalho. Você é sempre ótimo quando se trata de unicórnios. E a razão é simples. Eu simplesmente usá-lo. Amigos, lembram do nosso pedaço de papel espuma? Então, agora é hora de usá-lo. Vamos começar. Pessoal, vocês viram nosso artesanato de unicórnio que fizemos antes? O que querem dizer com não? Fizemos um modelo de papel 3D e um lindo material escolar de unicórnio. E até mesmo um bolo. Eu realmente recomendo que vocês vejam esses vídeos. Su, podemos acelerar um pouco? Por favor, por favor. Com certeza. Mal posso esperar para ver o resultado também. Muito bem. Aí vamos nós. Pronto. Então, o que me diz? Ficou tão bom, Su. Eu concordo. Agora temos dois grandes pop-its inteiros. Branco e colorido. Não é fantástico, pessoal? Semi, você não está nem perto. Nosso pop-it vai ser de dois lados. Isso é ainda melhor. Pode me ajudar? Você duvida do meu brilhantismo? Claro que sim. Eu te mostrarei. Tenho certeza que agora ele fará o seu melhor para me provar que estou errada. Enquanto isso, vamos colar todos os lados juntos. Suze, tudo feito. De acordo com a sua velocidade, você é o verdadeiro mestre. Eu retiro o que eu disse. Você pode fazer tudo. Pronto. Eu te disse. Observe e aprenda. Uau! Combina tão bem com todas essas bolhas coloridas de arco-íris. Você é o melhor, Semi. A propósito, acho que devemos cobrir as bordas para que o trabalho fique bonito e organizado. É uma ideia maravilhosa, Semi. Vamos colar esta tira assim. Pessoal, cuidado para não se colarem. Muito bem. Apertamos bem nas laterais. Encaixe perfeito. Muito bem. A parte mais interessante é a que falta. Decoração. Sim, é isso mesmo, Semi. Lá, lá, lá. Magia de arco-íris. Semi, onde você colocou o seu chifre de unicórnio? Você quer dizer este aqui? Exatamente. Mas a magia de unicórnio, como eu a uso sem o chifre? Certo, certo. Você tem seu próprio poder de slime, não se lembra? Tudo bem. Eu faço qualquer coisa para um artesanato legal. Ah, o que me diz, Semi? Ah, não é que eu seja um especialista em tamanhos. Mas você não acha que é um pouco pequeno demais? Sim, Semi, você está certo. Isso significa que vamos fazer um novo que vai caber bem. E vamos fazer usando argila polimérica. Sim, para que eu possa ter o meu chifre de volta. Primeiro, precisamos amassar bem a argila de polímero. Assim. E depois, dividi-la em duas partes iguais. Bom palpite. Aqui vamos nós. Agora, precisamos enrolar em uma peça como esta. Para que uma extremidade seja mais grossa que a outra. Temos tanta sorte que eu tenho o meu poder de unicórnio de volta. Veja você mesma. Uau, ótimo trabalho. Agora é hora de agitar. Yeah, vamos agitar novamente. Estou feliz que você esteja de bom humor. Eu vi muita energia. É claro. Estamos na linha de chegada. Em breve, poderemos brincar com este maravilhoso pop-it. Agora você também está entusiasmada, não está? Ah, sim. E este palito vai bem aqui. Ok. Eu gosto muito da forma, mas... Por que não a tornamos mais brilhante, certo? Eu vou supervisionar o estilo que você escolheu. Ninguém pode realmente negar que um chifre dourado parece muito mais elegante. Aham. Este é o trabalho de um verdadeiro mestre da decoração. Deixa eu te ajudar, Sue. Então, o que acha disso? Uau, é fantástico. Estou feliz que você goste. Espero que não fiquem em dúvida sobre minhas habilidades, Sue. Mas ficou um pouco de glitter no seu rosto. Bem, isso é um risco ocupacional, certo? Está bem, vamos fazer isso. Você vai se sentar em cima, assim. Uau, Sue! É tão grande e charmoso. O que pode ser mais bonito que nosso unicórnio, não é? Ah! Pá, pá, pá! Yeah! Uau! Então, Sue, como você está? Muito bem! Não estou sentindo nenhum estresse. E esse design maravilhoso faz você se sentir como se estivesse num conto de fadas, não é? Absolutamente. Ah, você terminou? Eu também quero tentar. Claro, Sammy. Venha cá. Ah! 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 Bem, o que achou? Eu acho que qualquer um pode ter um dia ruim, mas este brinquedo é uma boa maneira de se animar. Pessoal, inscrevam-se em nosso canal para não perderem nossos incríveis artesanatos relaxantes. E nos deem um monte de curtidas. Tchauzinho! Tchau!